Amizade! De arte de time! Esqueci o gol! Boa! 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 Continua assim! É muito grande a minha goleira pra ele! Tira o livro indireto! Mas o que é isso? O que é isso? Quem perguntou? Tu vai correr! Tu vai correr pra lá! Tu vai correr pra lá! Faz um moinho com a cabeça! Tu não é b-boy! Tô passando! Tu tem que ver! Tu começa pelo roupeiro! Tu falou que não tinha cenoura! Tu falou que não tinha cenoura! Pode me dizer! Ei! Ei! Você aí! Quer ser meu amigo? Tu quer um? Tu duvida eu furar essa bola? Não duvida da minha pessoa! Minha bola! Tu quer roubar minha bola? Bora o pastel! Traz! Traz! Tu não vai fazer isso lá! Tu passa e depois volta correndo! Tu vai ligar a extensão da tomada! Tá? Vai se arrumar pra gente ver filme! Não! Esse juiz é gentil! Não! Que isso! Dislexo! É? É a professora que botou esse nome! Bem diferente! Ei! Ali ó! Fábio! 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 Tu não pode fazer essa palestrada! Tu não pode levar a bola embora! Fábio! Fábio! Obrigado.